O empresário me chama na empresa dele e diz o seguinte, Charles, a minha empresa não dá lucro e eu não sei mais o que fazer para sair do vermelho. Ora, é perfeitamente possível que uma empresa tenha sim um alto faturamento e não consiga pagar as contas. Inclusive, ela pode aumentar o prejuízo na medida em que aumenta o faturamento. Basta que ela esteja com a precificação errada. Se você não gera uma margem de contribuição que seja suficiente para fazer frente às obrigações operacionais da empresa, naturalmente você vai gerar prejuízo e quanto mais você vende, mais prejuízo você acumula. Porque quando você tem um preço que não é compatível com a estrutura administrativa que você tem, o que acontece é que você não gera margem de contribuição suficiente. E a empresa não paga a conta com faturamento. Ela paga os custos operacionais com a margem de contribuição, que é quanto a venda deixa dentro da empresa para pagar todas as obrigações operacionais, todos os custos operacionais. A questão é que quando nós fomos analisar a DRE, ficou claro que a empresa era sim lucrativa, mas ela estava numa situação difícil, uma situação financeira difícil, realmente no vermelho, por um outro motivo, um elemento chave aí que ele não tinha se dado conta, que são as despesas não operacionais. São despesas que a operação da empresa não dependem para funcionar. O que é uma despesa operacional clássica? É uma despesa sem a qual a empresa não funciona. Por exemplo, folha de pagamento, energia. São aqueles custos fixos sem os quais a empresa não funciona. Isso sim é uma despesa operacional clássica. Agora, existem despesas que o empresário faz por uma escolha, por uma decisão, algo que ele entendeu ser importante, talvez ali no planejamento estratégico dele, naquele planejamento de longo prazo, na visão que ele tem de futuro, ele entendeu que aquela despesa é uma despesa importante, e aí ele assume a despesa, mas ele não consegue enxergar o impacto daquela despesa na estrutura de demonstração de resultado, na DRE dele. Dizer que a empresa não é lucrativa, do ponto de vista técnico, está completamente errado. O dinheiro só não estava aparecendo no caixa, porque ele estava comprometendo grande parte do lucro com despesas sem as quais a empresa funcionaria normalmente. Então, a operação era sim lucrativa, consegui provar para ele que a empresa gerava um lucro, especialmente considerando o capital que ele tinha investido ali, ele tinha uma rentabilidade superior a 3%, o que é que é a rentabilidade? Quanto ao capital que ele tem investido ali, está gerando de riqueza, muito mais do que uma aplicação financeira, muito mais do que qualquer aplicação. Se ele vendesse tudo e aplicasse aquilo no mercado financeiro, ele não tiraria 1%, talvez conseguisse com muita sorte, ou com uma aplicação muito bem feita, correndo algum risco, ele conseguisse chegar a 1% ou 1,5% correndo risco. Na empresa, ele estava tirando 3 vezes mais do que isso, como rentabilidade. Então, a rentabilidade do negócio era completamente compatível com o capital que tinha investido. A empresa era sim lucrativa. A grande questão é, muitas vezes o empresário desconsidera as despesas não operacionais. E aí, o simples fato de ele olhar para o faturamento e não ver a repercussão desse faturamento na conta bancária, faz com que ele acredite que a empresa não é lucrativa. Do ponto de vista técnico, isso está errado, porque ele assumiu despesas sem as quais a empresa continuaria funcionando, gerando aquele lucro. Talvez, aquele nem fosse o momento mais adequado para fazer os investimentos. Ora, investimentos, quando você assume uma dívida, quando você está pagando amortização de dívida, todas essas são despesas não operacionais. Então, você não pode dizer que a empresa não é lucrativa por conta de uma decisão sua, por causa de uma escolha sua. A operação é lucrativa? Sim. Mas as suas decisões, as suas escolhas, ao assumir uma dívida, ao fazer um investimento, pode colocar a empresa no vermelho, de fato, e, claro, pode ocorrer problemas muito mais sérios, um nível de endividamento tal, que você não consiga mais sair do vermelho. Então, essa é uma situação bem interessante, que revela a importância de ter uma DRE bem estruturada, bem feita, e, assim, ter clareza para tomar as melhores decisões, para tomar decisões mais assertivas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho